Camarada meio doidão de pó aí, ó o que que dá Hã? Quais atropelou, foi os PRF, ó aí pra vocês verem Ó o que que o caboclo aprontou aí O homem tá mais louco que o Batman E o caboclo é lá de Ceilange, hein? Ó aí pra vocês verem Olha aí Caminhão carregado de laranja, foi pra sacola Ó aí Quais que ele entra na bala, mano Quais que os policiais metem bala nela aqui, ó Tá ali dentro preso, algemado Tá derrubando tudo ali dentro, loucão Vem Que loja que você trabalha, amigo? Que loja que você trabalha? Não, onde que você é? Que loja que você trabalha? Não, onde que você é, filho? Que loja que você trabalha? Chega muito perto de novo Que loja que você trabalha? Fica ali, ó, ela tá ensambando ali, ó Ali, ó Fica ali, ó Que loja que você trabalha? Fica ali, ó Vem o que você trabalha? Fica ali, ó O que você trabalha? Vem ele, ó Obrigado.